Fim de ano na área, eu não vou ficar duro com a família não, eu vou ter que dar uma dura em alguém. E é bom, hoje eu tô afim de dar uma dura, hoje eu só não dei uma dura na patroa, porque ela já tinha saído. Era a jogada seguinte, por que custar? Quem gostar, gostou, quem não gostou, gostar. Primeiro o cara que passar na área aqui, a gente dá uma dura nele, certo? Tá certo, muito certo, certíssimo, certíssimo. Lá vem um cara, lá vem um cara, para, 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 para a carreta aí meu irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, saindo do carro aí o indivíduo, saindo, saindo. Que eu só tenho esse no baguinho, olha a mão, olha a mão. Vai, 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 devagarinho, devagarinho. O que que tá vendo? Eu sou de paz, sou de paz. Ah, bom, geral, geral, na carreta aí. Olha a mão, olha a mão, olha a mão. Não conta a banca não, aí não, aí não. Não conta a banca não. Aí é contra a mão. Queremos ver toda a tua documentação, carteira de identidade, habilitação. TRU e NCC, carteira de trabalho para suporte, ICC, PIS-PASEP. Queremos ver tudo, tudo. O IPVA, TCU, fundo de garantia, TCA. E tem mais, cara. Vou querer também ver a tua certidão de bom antecedente. Conta de gás, conta de luz, conta de telefone, telefone. Não tiver direito, vamos nessa aqui. Tá aí, ó. Se faltar alguma coisa, é a carteira do Fábio Framengo, que o Veloso tá resolvendo lá. É a carteira da Mangueira, que tá um pouquinho atrasado. E a vacina é um problema que eu tive lá com o Framengo. Fumou vacina? Tomei, senhor. Foi subcutânea? Não, foi no braço. E o malandante não vai nessa... Bom, tome pirulitante. Calma, calma, calma. A gente vai ter que dar uma revista no veículo. Tem que dar uma geral, de repente, você tem que compreender. Nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. Tu pode estar com o veículo aí na irregularidade, falou? Pode não me levar, Isamal, mas no veículo não vai nada. Porque tá tudo em dia. A gente tem que ver. Extintor, extintor. Extintor, extintor. Tem que ver se o extintor tá com a carga certa aqui, o cara. Derrepi... Extintor. Extintor. Extintor tá em dia. Não, a pressão tá boa. A pressão do extintor tá boa. Beleza. Não queremos forçar barra nenhuma. Tudo certinho. Agora. Triângulo. Triângulo. Pode exibir o triângulo. Opa, o macaco, o macaco. O macaco tá aí. O macaco. Tu nem contra regra, sai. Aí. O que é isso aí? Tri, Tri. Tá uma banana, Tri. Aí, ó. E a do cara aí. Já posso me pirulitar, né? Que eu tenho um contra marcado com o gadinho aí. Parece que o cara tá limpo. É, vamos ter que liberar o sujeito, né? Foi até bom, rapaziada. Então, jogo limpo. Casa comida, tremendo por meio, fora o barco. Que de mumu tá raspando. Opa, 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 peraí, peraí. Opa, olha no dedinho aqui. Hum, cocô de passarinho no capu. O que que tá vendo isso? Pô, meu. Cocô de passarinho. Cibitão. Negativo. Mas, peraí, não tô entendendo a legislação. O que que eu tenho a ver com o barro do passarinho? Por acaso eu tô aqui pra ser regulador de farebe de passarinhos? Quer dizer, meu amigo, o negócio é o seguinte. De acordo com a lei 257, o veículo não vai conseguir seguir viagem. A não ser, a não ser, a não ser, que o senhor vai deixando aqui um pouquinho de cafezinho pra gente. Eu não alivio, eu não vou aliviar, tô logo avisando. Vou deixar um cafezinho. Cafezinho, já? Se o problema é um cafezinho, já podia ter falado. Vai sair um cafezinho. Tá saindo um cafezinho pra malandragem? Negócio é se explicar. Quem tem boca vai a Nova Iguaçu, morô? Aí, cafezinho pra malandragem. Se segura quem pode. Pô, doutor, eu não tô te entendendo, negócio. Tá raro? O nosso negócio aqui, procura chegar, procura chegar junto. O nosso negócio na realidade aqui, a gente tá querendo mesmo é uma cervejinha. Ah, deu pra sentir, deu pra sentir. Eu tô na missa e vocês tão pensando em pagóia. Finalmente o cara entendeu aí. Tá saindo duas lourinhas suaves pra malandragem, malandragem, que de mumu sempre traz um álcool satisfatório pra abastecer a goela da malandragem. Peraí, peraí, meu, peraí. O senhor não tá entendendo. Eu tô perdendo a paciência. O negócio é o seguinte. O que a gente tá querendo, meu amigo, é o leitinho das crianças. O leitinho, o leitinho. Você não explica. Deu pra sentir? É, deu pra sentir. Segurou o leitinho das crianças. Agora você entendeu. Foi tudo. Aliás, é como já dizia São Benedito. A malandragem é a salvação nacional. Tá ligado? Olha o leitinho das crianças, olha o leitinho, aplica. Até se souber fazer o jogo, dá pra dar uma mamada aí. Leitinho das crianças, né? É. Ô, campeão. Senhor. Olha os meus olhos. Olha os meus olhos. Não é o meu forte. Não, olha o que tu vai sentir. Tu vai sentir. Saca bem o que nós dois estamos querendo. Realmente. Nós estamos querendo um agrado. Agrades? Até que enfim você entendeu. É, mas aí, é. Porque o que a gente faz pra não tomar o Aduris. Pô, meu irmão, coisinha, olha.